Olá, estamos nos aproximando de setembro e, portanto, do nosso CBN 2023, o mais importante evento da SBEN desse ano. Vivemos um período muito estimulante na endocrinologia, com a disseminação de novas tecnologias e a chegada de medicamentos inovadores. Para enfrentar o desafio de igualar os sucessos anteriores e com a ajuda de renomados e experientes colegas, a programação científica será uma das mais abrangentes e atualizadas. O número de trabalhos enviados para o evento demonstra o interesse, a força e o vigor da nossa especialidade. Por isso, o CEMBAE nos contemplará com ensinamentos para a nossa vida profissional, nos permitirá um contato com nossos pares e nos inspirará para novos projetos. Estamos lhe aguardando em nossa bela, simpática, acolhedora e ordem da cidade de João Pessoa. Ficaremos muito felizes em vê-los em breve. Então, até lá!